Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e bom, hoje vamos jogar Pop Playtime Capítulo 2. Galera, vamos jogar Pop Playtime Capítulo 2. Cara, gente, eu tô bem ansioso, eu tô bem ansioso de verdade. Bora aqui jogar primeiro este jogo aqui e vamos jogar o outro, ok? Então bora lá começar por este daqui. Vamos aqui, dar um top to play. Pop Playtime. Vou deixar o link dos dois na descrição desse vídeo. Só temos o level 1, cara. Esse aqui parece bem diferente do outro. Eu não sei se é do mesmo criador daquele outro lá que a gente jogou Pop Playtime Chapter 1. Só sei que a gente vai jogar aqui, né? Vamos lá. Tá carregando. Começou. Ok, esse aqui tem uma mecânica mais diferente do que daquele outro lá. O que eu tenho que fazer aqui? Esse aqui também tem tempo. Eu tô na porta. O que eu tenho que fazer na porta? O que eu tenho que fazer na porta, gente? Eu não sei. Tá falando pra gente ir pra cá. Saída? Ah, era ali, cara. Sabia não. Ok, né? Ok, parece que esse aqui é do mesmo criador daquele outro jogo do Pop Playtime Chapter 1, né? Eu acho que é o mesmo criador. Não sei. Ai, não, velho. Fim de duas cases. Vem aí. Esse bicho não vai aparecer? Acho que vai começar a piorar, hein? Acho que vai aparecer. Eu acho. A gente tá conseguindo passar todos. Ok, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se agora ele vai parar de nos dar dica. Três chaves. Ah, e vai aumentando, mas... E o bicho, cara? O bicho não aparece, não? Peraí, que é bo... É o que eu tava falando. O bicho não aparece, não? Meu Deus, velho! Caraca. Peraí, velho. Tem que colocar alguma coisa ali, parece. A gente pode encontrar ele por aqui. Ok. Meu Deus. Ixi, tá faltando uma chave. Gente. Gente, o que que é aquilo ali, gente? Ai, meu Deus. Vamos para o próximo jogo. Ok. Acho que aquele lá tava enganando a gente. Aquilo não era o Pop Playtime Chapter 2, não. Eita, missão 1. Olha isso aqui. Esse bichão aí, rapá. Ok, gente. Esse jogo aqui deve ser mais aterrorizante, hein? Eu não sei não, hein? Só isso. Só isso, galera. Só isso. Só isso. Vou pagando aqui, ó. Vamos pular. Pop a gandinha cabulosa. Continuar. Bora continuar. Chega, calma de me dar dicas. Eu não quero... Eu não preciso de dicas para jogar. E a gente tem que entrar lá, hein? Será que ele tá aqui? Não sei. Muito fácil. Bora lá. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3 e vai. Chega de me dar dicas. Jogo. Eu não gosto de jogos que me dão dicas. Eita, agora eu não dei mais dicas, gente. Agora já era, tá? Oh, my God. Eu nunca nem vi o nosso vizinho como é que ele é. Já? Meu Deus do céu. Meu Deus. Ok. Meu Deus, velho. Parece que tem um bicho dentro do Hug. É sério. Ok, 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 ok. Eu vou entrar dentro da casa. Eu vou subir o segundo andar. Eu quero ver se o Hug tá aqui em cima. Hug! O que que o Hug vai tá dentro de uma casa, hein? Hug? Gente, eu não tô entendendo nada. Ok, peraí. Peraí. Será que ele vem pra cá? Essa porta aqui, hein? Que é um quarto dele. Acho que esse aqui é o quarto dele, né? Acho que esse aqui é o quarto dele. Ok, né? Ok, ok. Ok. Here we go. Acho que ele não tá aqui não, hein? Ou ele pode tá? Eu não sei. Ah, não. Ok, estamos aqui, né? Mano! Ele tá dormindo, velho. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Ah! Quem é esse cara? Não sei o que aconteceu. Mano, vocês viram? O Hug tava dormindo, mano. Caraca! O Hug tava dormindo, velho. Vocês viram aquilo? Você é doido, meu. Vocês viram que o Hug tava dormindo? Nossa, esse aqui não mente não, hein? Ok. Meu Deus, olha o Hug. Ok. O Hug parece que tá bem ali. Olha ele ali. Mano, olha ele ali. Não, não é, não. Pera, eu não quero. Ainda. Esse negócio tá local. Ai, Deus. Tô travadão aqui. Caraca! Caraca! Vocês viram aquilo, cara? Eu vou subir a escada. Eu não quero concluir esse level. Assim. Eu não posso nem visitar a casa dele. Mas que coisa. Olha aqui. Tudo bagunçado. Essa casa nem... Essa casa tá toda velha. Olha. Olha como é que tá essas cadeiras, velho. Nossa Senhora. Esse suíte. Oxi. Tô com medo de ele subir. Ai, velho. Se ele me ver, o que que acontece? Hug? Não pega não, fi. Tu já morreu no TSRP já? O cara quase me vê, mano. Pera aí, eu não quero ir ainda não. Olha ali. O que que tá acontecendo aqui? Esse cara aí de novo. Olha ele ali. Ok, ele apareceu no final. Bora que... É, gente. O Hug, eu acho que ele vai voltar no TSRP de novo, hein? Só que agora ele vai voltar de uma forma mais... Mais arrastadora, né? O que que é isso? Não é possível que esse cara tá escondendo coisa... Que não deve. Olha ali, cara. Ele tá bem aqui na sala. O que que acontece? Ai, cara, que susto. Meu Deus, velho. Caramba, velho. Na moral, que susto, velho. Nossa Senhora. Ai, Vim Maria. Nossa, meu coração tá batendo muito forte. Eu te juro, eu tomei um susto do caramba aqui. Se eu tivesse com a minha face-cã ligada, vocês iam ver. Eu tomei susto. Ai, velho, eu vou entrar pela... 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 Pela saída de trás. Dá, não. Bora lá. É a última vez que eu vou jogar esse level. Nossa, tem luz aqui. Nossa, só tem uma mão aqui. Eu só tenho uma mão. Isso aqui já dá um pouquinho, que é um jogo do... Do Pop Playtime. Porque o Pop Playtime tem a mão, né? Ah, ele abriu a porta. Quer ver? Ele abriu a porta. O que? Cadê? Socorro. Entendi. Foi nada. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Vamos dar um tchau aqui pro... Pro Hug novamente. Bora aqui dar um tchau pro Hug, né? Carregar aqui. Bora lá. Vamos dar um tchau pro Hug. Hug! Você quer tanto me pegar? Então vem aqui, vai. Vem dar tchau pro pessoal. No TSS, você vai aparecendo no TSSRP. Pode ficar tranquilo. Vem cá, vem, Hug. Olha isso, gente. É nóis. Falou aí. Tchau e fui. É nóis. Tchau.